Agora vem comigo aqui na tela, vamos acionar a repórter Emanuela Justino, que está na nossa redação, para falar de uma lei que dá licença para mães e pais concluírem estudos acadêmicos. Como é que funciona isso? O que é essa lei? Explica mais detalhes para a gente aí, Manu. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde para quem nos assiste. Agora já é lei aqui no Brasil, foi sancionada pelo presidente Lula. Essa lei que foi batizada como mães cientistas, só que na verdade não é só para mães, é para pais também, que tiverem filhos recém-nascidos ou para quem adotar também. Não é raro a gente conhecer casos, principalmente de mulheres, que tem que escolher ou tem filho ou estuda, ou conclui os estudos, muitas até param no meio da graduação, do curso. Então essa lei prevê uma licença, um tempo maior para as pessoas, para os pais, e no caso também de adoção, para terem um tempo maior para entregar trabalhos, apresentar, por exemplo, conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, tudo isso para poder dar mais, enfim, dar essa chance de eles concluírem os estudos, mas com um tempo um pouco maior. Então essa lei que foi sancionada, então as instituições, elas têm agora essa obrigação de se adequar, inclusive administrativamente, e dar esse prazo de no mínimo 180 dias, em caso de nascimento de crianças ou de adoção também. Isso vale para homens e para mulheres, pais e mães, só reforçando aqui. A parentalidade atípica, por exemplo, dá direito a um tempo ainda maior, para que os pais e as mães consigam, então se organizar para poder entregar esses trabalhos e não perder aí o curso, não perder, por exemplo, um prazo para apresentar dissertação, trabalho de conclusão de curso. Segundo os dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos estudantes de pós-graduação hoje são mulheres, 54%. Só que, em contrapartida, a maior parte dos professores são homens, 57%. Ou seja, por meio desses dados, eles analisaram que algo não está fechando aí no caminho, né? As mulheres, elas estão, elas são em maioria nos locais de ensino, nas instituições, só que para chegar ao topo, a maior parte são homens. Então o que eles estudaram nesse período? Que uma dificuldade aí no meio estava acontecendo, e em muitos casos, filhos, né? Não uma dificuldade por conta da criança, mas sim por conta do tempo, a gente sabe que não é fácil. Então foi instituída essa lei para ter um tempo maior, no mínimo 180 dias em casos de parentalidade atípica, um tempo maior também, lembrando que essa lei não é só para mulheres, é para pais e mães, têm esse direito agora de ter um tempo maior. Então essa ampliação do tempo abrange a conclusão de disciplinas, não só de conclusão de curso, mas, por exemplo, a conclusão aí, a instituição que vai ter que se adequar, né? De disciplinas que a pessoa vai precisar fazer ali no curso, trabalhos finais, monografias, teses, dissertação, defesa e entrega de versões finais de trabalho, e também a realização de publicações exigidas nos regulamentos. Então é uma questão de agora conhecimento, né? Os pais e mães terem conhecimento dessa lei que já está valendo aqui no Brasil, e também de adequação das universidades e das instituições de ensino. João, volto contigo. Obrigado, obrigado, Manu, pela informação aqui. A gente segue no Balanço Geral. Obrigado, obrigado.